Cinco chapas concorrem à eleição para a composição da lista tríplice para a escolha do reitor e vice-reitor da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, para o próximo quadriênio. São elas, chapa 1 como reitor, Gustavo Pereira da Costa, vice-reitor, Walter Canella Santana. Na chapa 2, o reitor, Joel Manuel Alves Filho, concorre a vice-reitor, Paulo de Tássio Castro Nogueira. Na chapa 3, os concorrentes Porfírio Candanedo Guerra, para reitor, e para vice-reitor, Talita Caroline de Queiroz Pereira. Na chapa 4, concorrem João Coelho Silva Filho, para reitor, e Manuel do Nascimento Barradas, para vice-reitor. Na chapa 5, os concorrentes São Francisco José Araújo, para reitor, Vail Altarújo Filho, para vice-reitor. O processo em todos os polos da UEMA foi realizado nesta segunda-feira, dia 3 de setembro, das 9h10 da manhã até as 9h da noite. Ocorreu no prédio do Morro do Alecrim. Quanto ao anexo dos cursos de Medicina e Enfermagem no centro, Matheus e Luane estavam entre os acadêmicos que participaram do ato democrático. É uma eleição que demora quatro anos, e eles vêm trazendo uma proposta, e nós esperamos contribuir como aluno, votar no presidente certo. A expectativa é grande, até porque a gente tem perspectivas de uma UEMA melhor, de cursos melhores, de uma formação mesmo de qualidade. Em todos os centros, 25.230 pessoas estavam aptas a votarem, nas 52 sessões instaladas. Já em Caxias, eram 2.413 votantes para as quatro sessões. O município se constitui como o segundo maior centro, só perde para a capital São Luís. A eleição para reitor obedece a resolução nº 202-98 do CONSUM, Conselho Universitário da UEMA. A expectativa é que o novo reitor e vice-reitor desenvolvam um bom trabalho junto à instituição. Essa democracia, que a própria comunidade universitária escolhe o seu representante que vai conduzir a universidade em quatro anos. A gestão que vim é comandar a reitoria, continue os investimentos que têm acontecido na UEMA nos últimos quatro anos, nos últimos oito anos, investimento em pesquisa, extensão, na graduação, e que nós, enquanto movimento estudantivo, que essa próxima gestão continue o diálogo que vem acontecendo conosco, em prol das reivindicações levadas até nós, pelos alunos. Tão logo termina a apuração, o resultado será divulgado.